Ah, viagem Galera, o que que acontece? A gente tá no meio de uma cirurgia basicamente aqui Eu e o Veneza, a gente tá estudando aqui um celular que ele tava basicamente abandonado, entendeu? Tipo, esse celular, ele tava aqui há, sei lá, uns 5, 6 meses, já tava até na caixa Aqui ó, vou mostrar onde que ele tava, aqui ó Tá vendo essa caixa aqui embaixo, galera? Isso aqui é dos celulares que não tem conserto Ou que supostamente não tem conserto, entendeu? Tipo, às vezes com o reparo em placa ele volta Esse celular que a gente tá mexendo, é um desses casos, tá? Esse celular, ele tava parado uns 6 meses basicamente já Ele não ligava, ele tava, já tava dado como sucata, entendeu? E aí, o que que acontece? O Veneza, ele foi basicamente contratado aqui pra loja pra fazer esse tipo de reparo, correto, Veneza? Sim, sim, sim Exatamente, pra resolver esse tipo de problema, né? Como eu falei pra vocês, o Veneza, ele já tem um... ele é tipo assim, ele é graduado, sabe? Ele tem um grau de experiência muito maior que o meu e muito maior do que qualquer outra pessoa aqui dentro dessa loja E basicamente a gente tá no meio de uma operação aqui Vocês tão vendo esse computador aqui, ó? Essa tela de computador, ela mostra o que, Veneza? O circuito elétrico, né? O circuito elétrico e nós temos uma referência certa Aham Os componentes aqui na parte da placa pra gente fazer o conceito Exatamente Galera, essa daqui é a placa desse Samsung, né? É o Samsung que tá aqui, entendeu, galera? E ali tá todo o circuito elétrico dessa placa daqui, mano Às vezes você pode até não tá entendendo nada daquilo que eu tô falando, entendeu? Mas é por conta disso, é por ser muito complexo mesmo, tá ligado, galera? E, mano, a gente tá no meio da operação catastrófica aqui Nesse exato momento, mano O Veneza, ele tá soldando de novo na placa o conector que estava queimado Tá vendo ali onde tá ali, galera? Com isso daqui, ele tá esquentando Quase me queimei agora, é desgraça Quase queimei o dedo Mas ele tá esquentando e ele tá soldando ali o conector que tava estragado, galera E, basicamente, é uma cirurgia, né? Sim, é uma cirurgia Vou deixar você meio... Só um minutinho, ó Faz favor os dois, hein, aqui, faz um favor O quê? Os dois, vem aqui na frente, faz favor Vou chegar ali na frente, né? Estava aí na frente, eu já vou, já vou Será que aconteceu alguma coisa? Não sei, não O que tu acha? Será? Não sei, né? Aí o Jonathan chamou nós aqui na frente aqui Não sei se aconteceu alguma coisa ou não Ei, acredita que é coisa da brincadeira, aquela coisa Tu fez alguma coisa de errado hoje? Não, só coisa da semana Não, essa brincadeira, aquela coisa Será? Então, só isso, não tem mais Tu acha que ele tá chateado? Pois é, eu não sei, né? Galera, agora... Ele falou que queria falar com a gente, galera E uma coisa que eu notei hoje, eu notei hoje isso Que o Jonathan, ele tá meio estranho É, meio estranho Um dia passou, o cara fechado É, o cara fechado Tá vendo? Mas vamos ali, né? Vamos ali, vai dar uma empanagem Aconteceu alguma coisa, Jonathan? A gente fez alguma coisa de errado? Que dia que é hoje? Hoje? Da semana Hoje é... Hoje é sábado? Hoje é sábado? Sábado? Sábado Então, sábado 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 Trabalhar de graça Também Não, pagamento, então, velho Então, quer dizer que... Você tem ideia que esse daqui é o meu primeiro pagamento, né? O meu primeiro mel... É, porque a gente entrou junto A gente entrou junto Nossa, primeiro pagamento Caraca, velho Nosso primeiro pagamento Galera Chegamos no... Chegamos no final da primeira semana de trabalho Então, vai rolar o primeiro pagamento Eita, caraca Olha lá, Veneza Olha lá E aí Já vamos, já vamos comprar os negocinhas Já Legal Ai, cara Aí Tudo isso? Não, calma aí, Veneza Dá uma segurada, Veneza 400, então, é isso, vamos? 400 400 pau, velho Ei Vou parar de gravar mais aqui Ei Tá certo essa coisa aí? Tá certo, velho 400 pau? 400 por semana? Mas tinha combinado, não é? 400 Sim Mas é que eu pensei que, tipo Por causa da festa lá que eu dei, etc Que tu ia descontar alguma coisa? Não, não Salei tu só perdeu o ponto comigo Valor combinado Não interfere Saiu bom pra cima? Não Os dois? Pra você também Ah, vai doia, meu Deus Pra você também, Gana? Você tá gravando aqui? A gente tá gravando aqui Então é isso aí Deixa eu assinar aqui o recibo de vocês dois Vamos assinar? Caraca, vem, 400 mangos Ah, eu já vou comprar um negócio Ei, quer em Monster? Quer tomar o Monster? É o viciado em Monster, é a tua irmã Não, mas eu... A gente toma, a gente toma Ah, agora você tá em presente Então fechou, galera Fechou Meu primeiro pagamento Meu primeiro pagamento do Veneza também, mano Olha lá, o Veneza já tá assinando um negocinho lá Deixa eu ver, Veneza Assinando Já, já passou Já meteu uma Já O que que tu vai comprar pra nós, Veneza? Vamos ver que vamos comprar Pegar lá e vamos comprar Vamos ver Vamos ver, vamos ver Mano, eu já vou meter o Marshall Loss Monster aqui, tá ligado, galera? Mas dá um gás, tá ligado? Já vai dar um gás Olha que dia maravilhoso, velho Que dia bom pra ganhar 400 mangos Meu, que dia livre Rapaz do céu É um dia feliz Pra ganhar 400 pila Já gritei na rua, já Já tô espantando a clientela, já O cara já tava passando, me olhando Já tão passando, daqui a pouco vem ele gritando Vai tudo entrar pra receber 400 pila Galera, eu vou lá agora comprar meus monstros Eu vou comprar aqui, bom, pros meus monstros também, tá ligado? Que coisa linda Aqui, ó Aqui É aqui que a gente vai fazer a festa 3, 1 De novo Parece que essa cena aqui eu já vi isso aqui acontecendo, galera Que graça, velho Mais um aqui Já tem moça pra todo mundo Meu Deus, velho 400 pau, velho 400, mano Que que eu vou fazer com tanto dinheiro, velho Que que eu vou fazer com 400 reais, mano Eu não sei, velho Acho que eu vou sair comprando presente pra todo mundo, velho Acho que eu vou comprar esse mercado inteiro aqui, ó Comprar carne, pão de queijos, caramba, tudo Já vou comprar tudo, galera Eu não sei o que eu vou fazer com 400 reais Sério, meu Mano, moço, obrigado, viu? Bom final de semana pra você Valeu, tchau, tchau Eu não gravei pra vocês, mas a moça que falou ali Mas você só vem no mercado aqui pra comprar a moça, menino? Pois é verdade, galera Eu só vou no mercado só pra comprar a moça, tá ligado? Ah, e hoje eu vim de moto, velho Hoje eu vim de moto pro trabalho Então eu tô de CG, fica a moto do Esmigo Quer ver a cara do meu patrão agora É de família esse vício Vambora, bom serzinho pra todo mundo, galera Bom serzinho pra todo mundo Salário pago Mas é por isso que nós trabalha, galera É pra essas coisas que a gente trabalha É pra ganhar dinheiro e pra ser feliz, né não? Nenão, não é pra isso que você trabalha? Você trabalha pra ganhar dinheiro e ser feliz Ganhar dinheiro e ser feliz Sustentar meu filho Pronto É, é, exatamente Então é isso, galera Ai, meu Deus do céu Meu amor, velho Você já tá com certeza? Não Vai, 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 que tal Porque vai aguardar Agora Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte A gente Eu acho que a galera lembra De quando a gente fez Na verdade, quando a gente não Vou ser justo Quando eu fiz a festa A gente fez um brinde Fez um brinde A gente brindou e tal Fomos felizes, né, menino? Mas foi algo que tipo assim Não foi de acordo com o patrão, né? Com o Jonathan Totalmente Totalmente fora do acordo Inclusive esse quase Quase me mandou embora Na verdade, né? Um pouco, né? Um fiozinho de cabelo assim, né? Aí o que que eu acho? Eu acho que a gente tinha que fazer um Um brinde agora Mas com a atenção do patrão Vamos fazer? Sábado pode Sábado pode? Sábado pode Então vamos lá Um brindezinho Um brinde a todo mundo E aí o Veneza já sabe daquela coisa agora Vai acima Vai abaixo Vai ao centro E vai pra dentro Hum Meu Deus Tem até um gosto melhor Quando é com o consentimento do patrão Quando o patrão sabe as coisas Fica até melhor O sabor O sabor Fica até melhor Do Monster, né? Fica muito melhor Fica muito melhor Eu já achei Eu achava que era o contrário Quando era proibido É mais gostoso Não, cara Mas é que nós não gostos Não, nós não gostos de nada proibir Deu o Veneza agora Não é nada proibir Tudo Tudo Com permissão agora Não é não? Diretinho Pronto, exatamente Galera, é o seguinte Hoje ainda precisa trabalhar bastante Tá ligado? Embora seja um sábado Eu tô passando meu vídeo ali, família? Agora que eu tinha visto Ah, esse aqui foi vídeo do trollagem que vocês fizeram comigo Galera, ainda preciso trabalhar um pouco Hoje ainda tem umas paradas pra fazer ali Não esquece de terminar o iPad, né? O iPad é pra hoje Daqui a pouco a mulher já tá vindo buscar Ele tá na metade ainda Não, pode deixar Pra amanhã Esse aqui é o tablet que eu preciso fazer, tá? Esse aqui que é o tablet que, tipo Tá no meio ainda pra ser feito E não tá fechado O que que acontece? O tablet, mano Ele tem esse LCD aqui Tá vendo, ó Isso aqui é um LCD de um Na verdade isso aqui não é um tablet comum Ele é um iPad, tá? Isso aqui é da Apple Então, tipo assim Esse conectorzinho aqui Ele vai inserir daqui, galera Ó, exatamente aqui E aí o que que acontece? Essa tela Ela vem por cima Ela encaixa aqui E aí fecha Entendeu? Eu sei que é meio estranho De vocês entenderem isso, tá? Mas eu vou fazer aqui Eu quero que vocês prestem atenção Pra vocês aprenderem Tipo, um pouco comigo também Tá ligado? E a gente tem que ser rápido Porque daqui a pouco A gente tá vindo aí, tá ligado? Bom, galera Vocês tão vendo aqui, ó O iPad Ele já, tipo assim Ele já tá preso já Tá vendo que ele já tem Até o flex ali Então, o que que acontece? Esse aqui é o LCD Só que nos iPads O que que primeiro você tem que fazer? Você tem que pegar a tela Colocar Encaixar a primeira tela Pra depois Essa parte do LCD Funcionar, entendeu? Tipo, não é um processo Muito fácil Tipo assim A gente tem que Afastar um pouco aqui Encaixar a primeira Ela aqui embaixo Aqui E a hora que encaixa aqui Aí encaixou Aqui embaixo Aí você vem aqui pra cima Pra encaixar também Aí você vem aqui Ah, gente Ah, gente Deixa eu ver Ah, gente Tem que ter visto Amém.